Música Fala galera do canal do Toguro, tudo bem? Gente, a gente tá aqui com o Gato de Music Fire E hoje eles vão analisar o shape das meninas, ó lá, ó As meninas estão descendo já E eles vão analisar o shape das meninas O que foi, pai? Resume Eu vou te falar um negócio, família Eu não aguento essas coisas, cara Eu sei que é tudo profissional Mas, é... Esse jeito que elas veem, né? Olha, a minha... Analisa aqui rapidamente o shape da Bianca Ó Família, eu vou passar mal atrás dela Ave Maria Deixa eu ver Muito bonito, elegante você Vou tentar olhar nos seus olhos agora É difícil Deixa eu ver Pode dar um 360 ou não? 360 360 Vamos fazer a intro, mamão Vamos fazer a intro assim, ó Pera aí Então, galera, vai rolar uma análise de shape aí no canal Doas Grandes, o nosso da mansão também Vai rolar vários vídeos E aí, pai? Vai puxar o vídeo aí? Tô aqui já, foi 5 minutos, que céu Já gravou as meninas? Já estão tudo aqui? Estão todas aí Vamos, vamos puxar ali Tchena Vou mostrar o seu Desfeito Vem mal, vem mal Vai segurar lá, né? Olha o que tá vindo aí, galera A gravação que tá vindo Análise de shape É hoje É hoje É hoje É hoje que ele não é Eu não posso afinar Nós vamos chamar a primeira Pode vir a primeira Marou, papi, a gente vai analisar o shape Eita, Tim Olá Fala, cara, mulher, cara Descansado? Ave Maria Nossa senhora Coisa boa Que sorriso lindo Nós vamos analisar o seu shape hoje Pra ver se você tá em dia É, claro Que sorriso em dia Adorei A barriga tá em dia As pernas também Você gosta de ficar com a mão? Nossa Você acha que ela tá gordinha? Não, eu tô vendo Meu Deus do céu, gatão Olha, eu não vou falar nada não Que eu sei palavras, viu? Eu não consegui nem o apoio dela Coisa boa Você mara com o tempo Sim Ui, eu ia falar outra coisa É espontânea Segundo O que ele tava falando? Ele falou que se um dia você brigar comigo Ele... Contrar? Os grandes tá Por que você tava cochichando aí quando a Natália entrou, hein, pai? Não puxei nada não Eu? É Não puxei nada não Olha, família Eu vou falar pra vocês, viu? Ô, Natália Meu Deus do céu, Natália Você é assim É um colírio dos meus olhos Meu Deus do céu, que obrigada É toda bonita Você é o meu sonho com o meu marido Olha a barriga dela rasga ali, malandro Olha aqui, cara Posso encostar na sua barriga? Cuidado, gatão Pelo amor de Deus Nossa, que gostoso, velho Ficou legal, velho Vai lá, dá o TGZ Tô bem aqui, eu não ia falar pra ele Tô bem aqui, pô, Rafa É o quê? Tô bem 360, mochão 360, perfeito, igual o Igor X, família Nossa, assim, olha quantos... Já não tá profissional aqui o lance, família Já não tá mais profissional Já tá pessoal já Já tá pessoal já Pode? Só um abracinho, certo? Pode, um abraço, pode Ai, meu Deus do céu Mamão, fica com medo Calma, calma Relaxa Pode mesmo, moça? Pode, um abraço, pode Mas se apertar muito, vai deixar ela sem ar, né, cara? É, foi um abraço de velho Se ela sem ar, vai ficar sem ar Família, é muito linda essa barriga Muito bom Muito bom Ai, vem cá Ai, família Ai, família, muito gata, amém A pele é macia, família Não dá Irmão, eu não quero mais ver essas coisas não Tem cheiro de quê, mamão? De milhares amados Eu não cheguei, não cheguei Não cheguei Você vai mandar um recado agora Eu fico muito favorito Você vai falar assim Hudson Você nunca vai me alcançar Eu sou magra E ele treina, né, pai? Frango, cheguei de frango Cheguei de frango, vai Seu frango Você vai ter que tomar muita bomba Pra chegar aqui, ó Não, aí não Ele, ele, ele Você vai chegar no meu livro Só tomar um monte de bomba Isso aí É porque ele não toma uns olhos É porque ele não natural Aí não, olha Ele fala assim, ó Quantos anos você tem? Eu percebo que eu tenho ali Que juts é esse que você usa? Verdade É o juts do sexo lá do meu Juts do sexo? Você tem quantos anos? Meu dia É sério? Não é E que você malha tem quanto a ter? Ah, eu voltei a treinar mesmo Não pode falar malhar, né, treinar A dança, família É desenrolar de sua mulher É isso mesmo Eu gostei Parabéns Obrigada Show de bola Tchau, tchau Eu fico com vergonha mais que ela Porque eu vou pra você Eu sou o homem Tem mais? Eita! Uba, 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 e Uba, 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 e Uba, 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 e Nossa, tá dando uma inveja nessa barriga Que dá, família Eu que tenho um barrigão Não dá, família Não dá, mano Não dá Ela é do signo de leão Loira do sul Eita! Sabe o apelido dela, pai? Loira do sul Loira do sul Já segui no Instagram Olha Tropinha, você tá Loira do sul, meu coração Você não tava fazendo eu treinar cardio? Não, eu não me lembro Ele é asmático, tá? Vai Usa asmático Ele aguenta muito a puta O asmático, ele não tem Se eu tivesse par um dia, assim Um rolê, uma luteira, tal Pegava você É isso que eu quero ver Eu vou fazer Nossa, eu quero Bota de novo É isso que eu quero ver Você Ele vai ter que fazer a cantada Não, não Acho o caralho Não Não, vai Não, vai Manda do coração Não, não, não Não, vai Vai, vai, vai Deixa ele Aqui, aqui, aqui Deixa ele pintar Aqui Não, copre Vocês estão pesquisando no Google cantada Olha aí Vai com vergonha, pai Vai com vergonha, pai Galera, pega a visão Não sei se vocês viram a postagem que eu fiz no meu Instagram que eu falei que estava com saudade do pavê da minha mãe Quem que é a senhorita? Quem que é a senhorita? Eu Amiguinha na faculdade Estudou comigo na faculdade E você, tá terminando já? Não Ano que vem de formato Ano que vem eu vou voltar esse semestre Na verdade eu tranquei, galera Por vários motivos Um deles é a correria Um deles é Minha rotina Como que era na faculdade? Era correria, né? Era prestando atenção na aula Não deixava ninguém comer Mas vocês trazem isso aqui pra mim Não tem o cheque, você ganha rapidinho Tá estagiário já? Vou começar a segunda Sério? Vai fazer o que? Vou fazer de marketing primeiro Marketing? Marketing digital É, aprende que nutre e tal Olha isso, pai Vamos comer uns doces O anão tá colocando a geladeira aí, né ou não? Colocando a geladeira? Não, colocando o energético aí pra nós Vamos pra cima Tá mudando a gravação aí também Cheio de criança na porta, não tá? Tá lotado Caraca, que free fire Vem a galera em peso, mano E aí, parceiro? E aí, pai? Mano, eu não sei o que tá acontecendo Eu tô com medo, eu tô com medo Pelo amor de Deus Você me deu um baldeiro É normal essa coceira aqui? É normal, pai Mamã da beta-alanina Coceirinha Você ficou bonita de cowboy, mano? Mano, essa menina vai dar trabalho Eu já sei que ela vai dar trabalho na mansão, pai Ela falou Ela já chegou falando Mano, eu vou causar Você que ficou falando isso? Eu só acatei e falei Não, então tá bom Tá pedindo, eu vou obedecer Bonita quanto, você acha? Bonita nota 10 10? 10 E ele Ela era 9 O 10 foi porque ela é solteira O 10 foi porque ela é simpática Gente boa Gostou da energia da mansão, pai? Gostei Qual que é a principal diferença? Tipo, a mansão lá sua Tipo, porra É mansão Aqui é mansão, mas é diferente Você viu triliche Cara, é da hora, mano Você é louco, isso não paga, não É amizade Companheirismo Sabe? E pessoas educadas Que fecha com você Coi, Ju Todo mundo aí, você vê Não é dinheiro que vai levar o pessoal, não Tá ligado? Você percebeu aí Que tipo, a galera chegou Ah, não sei o que Quer ir pra uma mansão, tal Favine, pá Piscina, caralho Não sei o que Não A galera quer fechar com você E até o fim É isso, não É uma mão lavar a outra Realmente é fechamento Você não tá lá à toa, entendeu? Não é só o seu sucesso É isso, não Você já foi pra uma mansão de piscina, tudo mais? Não, nem Lógico, né? Não, avô 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 E aqui, você considera uma mansão ou não? Considero Diferente Ah, tô gurô Considero Tô gurô Tô gurô Tô gurô, eu vou passar mal, velho Opa, foi aí teu gatão Tô tendo uns piripá aqui, mano Tá piricando E o coração tá como? Não, tá chumado Ah, então tá bom, mamãe, não Pra fazer meu pé, né? Ai, que susto Eu não vou tirar foto do seu pé Mas vou mostrar seu pé Eu sou Olha, eu tenho uma tatuagem no dedão Sério mesmo? Que não tem sentido nenhum Isso aqui minha vida tá feia Não sei Você pede pra eu tirar a roupa Quer que eu faça alguma tatuagem no meu pé? Eu faço Ah, eu tô opa, mano Fazer o quê? Tatuagem no pé, velho O quê? Ah, você já Que palhaçada é essa? O quê? Você pede pra eu tirar a roupa Vem dar atenção pro menino Pede pra fazer uma tatuagem também? Tá com ciúme Põe o pé Põe o tênis Vou pôr Pra volta Eu tô tirando uma foto com ela Eu não vou nem tirar a roupa mais Tá com ciúme Tá com ciúme, ela falou O que é aquilo ali? Tá com ciúme Olha só, olha, mano Três Quatro Quatro Motivação Cinco Você entendeu alguma coisa ali? E aqui Eu tava ali no banheiro fazendo xixi Me conta aí o que aconteceu É? Eu tava no banheiro fazendo xixi Me conta aí o que foi que aconteceu E eu Não, não vai Não, vou colocar Oxe, palhaçada é essa Vai bater a foto Ah, você tá achando que eu sou idiota Vou ficar desfilando de lingerie aqui Enquanto você fica dando atenção pras outras Me respeita, ô Que outras, filha? Alguém gravou essa patada Não, eu fui bater uma foto com a Cowboy Que acabou de checar o girl Eu sou mulher de respeito Isso Aí E quem tá falando que eu não tô respeitando? Mano, a gente tá brincando aqui no conteúdo Você pede pra eu ficar só de lingerie Não é nem biquíni essa porra Que aí você vai, tira aqui Vai ali e fica pedindo pra mim Pra fazer tatuagem pra você? Não Não, a menina que tá fazendo Não sei Falta de emoção Pai Não era louvendo essa porra não Tá vindo sério aqui Ela sentiu ciúmes, né? Era pra gente estar gravando Não é ciúmes É respeito, caramba Crise de ciúmes Ele sabe que eu não fico de biquíni direto aqui Quando ele pede A gente fica fazendo isso Não, não tem ciúmes não Vamos gravar aqui agora Não, não tem ciúmes não Legenda por Sônia Ruberti